E a Amanda Klein resolveu desabafar e dizer tudo o que está entalado dentro do seu coração. Ela falou tudo, mas pegou super mal. É verdade, pé de pano. Vamos ver aí. Olha, o presidente Bolsonaro, de uma maneira ou de outra, se não foi pra ir à Bahia, acabou sendo obrigado a interromper suas férias, só que por motivo de saúde. E não deve ter sido uma dor leve. Mas ela não contava que o estado de saúde do capitão é bom. Realmente, pé de pano. Podemos ver aqui, segundo reportagem da CNN Brasil, que o capitão Bolsonaro, apesar de internado, passa bem. Vamos ver. A internação do presidente Jair Bolsonaro, que admitiu agora de manhã que os médicos avaliam uma possível nova cirurgia a partir dessa internação. A informação foi obtida pelo nosso repórter Leandro Magalhães, que conversou agora há pouquinho com o Jair Bolsonaro. O presidente explicou ao Leandro que começou a se sentir mal ontem, domingo, logo depois do almoço. Ele disse que está agora com sonda nasogástrica e que aguarda a realização de mais exames que vão definir o tratamento adequado para essa nova, provável obstrução intestinal, de acordo com o próprio presidente. Que o presidente disse ao Leandro que passa bem. Repete para a Amanda Klein escutar. Sim, pé de pano. Vamos ver aí. O presidente disse ao Leandro que passa bem. Decepção para a esquerda no Brasil. Amanda Klein não gostou nem um pouco disso. Realmente, pé de pano. Amanda Klein não está nem um pouco satisfeita com este vídeo. Mas e você que assistiu este vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe aí nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. E aqui eu e o pé de pano está torcendo pelas melhoras e saúde do Capitão Bolsonaro, né pé de pano? Força Bolsonaro! É isso aí! Força Capitão Bolsonaro! Tamo junto! E você que assiste este vídeo, mande uma oração aí para o Capitão Bolsonaro, por favor. Forte abraço! É bom o pessoal já ir se acostumando aqui conosco e assim, ok? Um forte abraço! Um forte abraço! Capão!